Enquanto a reforma continuava, logo surgiu um diálogo na igreja sobre a contenda de domingo e do sábado. Os que guardaram o sábado afirmavam que não havia nenhuma prova na Bíblia que apoiara a observância do domingo. Como resultado, a observância do sétimo dia sábado se divulgou por toda a Europa, incluindo a Inglaterra. Ali, as discussões sobre o sábado chegaram a ser a razão de controvérsia entre os puritanos, através do século XVII. Pessoas influentes estavam envolvidas. Entre os muitos que defendiam a observância do sétimo dia, se encontrava um advogado inglês que era um membro do parlamento britânico. Nos meados de 1660, haviam muitas congregações na Inglaterra aguardando o sábado. Um membro de uma delas era o Dr. Pedro Chamberlain, o médico de três reis estuados, James I, Charles I, Charles II da Inglaterra. Sendo contemporâneo de João Bunning, Chamberlain era um aplicado estudante da Bíblia. No cemitério da igreja de Woodham, Mortimer, em Essex, essas palavras foram gravadas em sua pedra tumular. Quanto à sua religião, ele foi um cristão que guardou os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Foi batizado ao redor do ano 1648 e observou o sétimo dia como o dia de descanso por mais de 32 anos. Chamberlain foi membro da Igreja Batista do sétimo dia, um pequeno grupo que havia separado a Igreja Batista no começo dos 1600, por causa de suas convicções acerca do sábado. Em 1664, Stephen Mumford, um batista do sétimo dia na Inglaterra, emigrou para o Novo Mundo. Em 1671, ele organizou a primeira igreja batista do sétimo dia na América, em Newport, Rhode Island. Durante os próximos 170 anos, sua influência se estendeu por toda a América. Em 1843, havia uns 5.500 batistas do sétimo dia. Neste ano, a Associação Geral Batista votou uma resolução muito importante. Que o primeiro dia do próximo mês de novembro seja observado por nossas igrejas como um dia de jejum e oração, para que Deus Todo-Poderoso intervenha e reivindique seu santo sábado. Pouco eles anteciparam a maneira ou a magnitude da resposta a essa oração. Alguns meses depois desse dia de oração, a senhora Rachel Oaks, uma viúva batista do sétimo dia, decidiu mudar-se ao pequeno povoado de Washington, New Hampshire. Delight, a sua filha de 18 anos, tinha aceitado a posição de professora ali naquele local. Hoje, ao entrar em Washington, pode ver-se o sinal que se diz que este é o lugar natal da Igreja 20 do sétimo dia. O que aconteceu aqui para obter tal título? Esta sólida igreja de madeira se encontra agora longe do centro do povoado, mas antes se encontrava no meio de uma próspera comunidade agrícola. Em 1844, Federico Wheeler era o pastor metodista desta igreja. Dois anos antes, depois de ler os livros de Guilherme Wheeler, Wheeler começou a ensinar sobre o breve regresso de Jesus. A maioria desta congregação também aceitou os ensinos de Wheeler. Um domingo pela manhã, Wheeler estava conduzindo uma santa ceia neste púlpito, aqui na Igreja de Washington, New Hampshire. No sermão, ele animou os membros a serem fiéis em guardar todos os dez mandamentos de Deus. A senhora Wokes, a batista do sétimo dia, que estava assistindo à reunião, apenas pôde conter-se. Pouco depois, quando o pastor a visitou, ela aproveitou a oportunidade. Reverendo Wheeler. Alô, Raquel. Prazer em Wheeler. Como vai? Estive esperando este momento. Quero dizer-lhe algo importante. Sobre o que você quer conversar? Passe, por favor. Muito obrigado. A senhora tem uma lareira muito bonita. No culto do domingo, reverendo, o Senhor diz que todo aquele que reconhece a Cristo deve obedecer todos os mandamentos de Deus. Eu creio seguramente nisso, irmã. Bem, tenho que ser franca. Tenho que dizer-lhe que neste momento quase me levantei para dizer uma coisa. Eu percebi. O que queria dizer? Eu queria dizer que teria sido melhor que o Senhor voltasse a cobrir a mesa da Santa Ceia, até que o Senhor mesmo comece a guardar todos os mandamentos de Deus, incluindo o quarto. E assim, Frederico Wheeler conheceu a verdade do sábado. Pouco depois, ele guardou o primeiro sábado, pregou o seu sermão nele. E assim chegou a ser o primeiro ministro adventista que guardou o sábado. Não muito tempo depois do grande desapontamento, Guilherme Farnersworth, que tinha quase 40 anos de idade, pôs-se de pé no banco da igreja de sua família durante o culto e também declarou sua intenção de guardar o sábado. Logo, seguiram o sábado, seu irmão menor de 20 anos de idade, sua própria esposa, seu pai e outros. Vendo-se forçados a abandonar a congregação, esses primeiros observadores do sábado se reuniram na casa de Farnersworth, não muito longe dali. Não foi até alguns anos mais tarde que eles finalmente compraram esta igreja. Adjacente à igreja está o cemitério onde jazem muitos desses primeiros observadores do sábado. Esta lápide revela que Cyrus Farnersworth mais tarde se casou com Rachel Delight Oakes, a professora da escola e filha da senhora Rachel Oakes. Pouco tempo depois que Willie começou a guardar o sábado, Tomé Pribble, um segundo ministro milherita, se uniu a ele. Pribble era um batista de livre-arbítrio que tinha viajado com o sábado. Guilherme Miller para proclamar a segunda vinda de Jesus. Chegou a ser o primeiro adventista do sétimo dia em defender o sábado por escrito, por um artigo que publicou em fevereiro de 1845. Entre aqueles que leram este artigo, que mais tarde foi imprimido como um folheto, estava José Bates, um capitão de barco aposentado. Ele se impressionou com a verdade. Alguns anos antes, Bates tinha aceito os ensinos de Guilherme Miller. Ocupou cargos importantes do movimento milherita e conseguiu suportar as tempestades do deserto.